O youtuber Joey Mackie avistou uma mulher andando por uma rua completamente deserta enquanto andava de moto nas montanhas da Califórnia em 19 de julho de 2019. Ele e um amigo estavam explorando um lugar completamente isolado e ao passar por uma parte perto de uma floresta, Joey avistou uma mulher solitária andando descalça. Ele ficou assustado porque ali era muito distante da cidade e ela estava sozinha e descalça, parecendo também meio assustada. Ele não se aproximou, desviou e olhou para trás para verificar se o que viu era real. A garota caminhava com uma postura que o fazia sentir um arrepio, além de carregar algo estranho nas mãos. Quando ele encontrou com seu amigo, ele disse que a mulher correu em sua direção. Ele achou muito estranho, ainda mais que ela estava sem sapatos, sendo que a estrada tem bastante matos e pedras. Intrigado, Joey se lembrou de um caso recente de uma pessoa desaparecida na região e decidiu verificar as fotos de Carly Gusset, uma adolescente que desapareceu em 13 de outubro de 2018. Ele não podia confirmar se era ela, mas parecia muito, como cor do cabelo e formato do rosto, o que o deixou preocupado o suficiente para chamar as autoridades. A pessoa que atendeu a ligação seguiu um protocolo de emergência, pedindo uma descrição detalhada e fazendo perguntas sobre a situação. Além desse avistamento, outras pessoas já haviam relatado ter visto uma menina desorientada por perto, deixando tudo muito mais misterioso. Mas, infelizmente, não era a Carly. Ainda hoje, após seis anos, ela continua desaparecida. Mas, o youtuber ajudou a encontrar duas pessoas. Essa menina estava desaparecida há dois dias. Ela e mais um rapaz. Tinha fugido de casa e seus pais estavam desesperados. Então, a polícia o agradeceu e reforçando a importância de sempre ficarmos atentos. Isso pode resolver muitos casos de desaparecidos. Mas, então, quem é Carly Gusset? Ela era apenas uma adolescente quando desapareceu. Ela tinha apenas 16 anos. Tinha um namorado, gostava de sair com os irmãos e gostava de filmes de terror. Nascida em 13 de maio de 2002, Carly Len Gusset teve uma vida normal até o seu desaparecimento. Seus pais se divorciaram quando ela tinha dois anos de idade. E depois de morar inicialmente com sua mãe, Lindsay Farley, Carly se mudou para morar com seu pai, Zachary, e sua esposa, Melissa, em Bishop, Califórnia. Na noite anterior a seu desaparecimento, Carly tinha ido a uma festa com o namorado e alguns amigos. Ela tinha usado ilícitos, o que desencadeou uma resposta de paranoia tão intensa que seu pai e sua madrasta suspeitaram que ela estava misturada com alguma coisa mais forte. Então, mesmo que eles tivessem conseguido levá-la para casa e para cama, ao acordarem no dia 13 de outubro de 2018, descobriram que ela havia sumido. Ela não foi vista desde então. Algumas teorias sugerem que alguém pode tê-la pego. Outros apontaram o dedo para Melissa Gusset por causa de como sua história mudou. Ela falou duas versões do que aconteceu naquela noite. E a mãe de Carly, Lindsay, sugeriu, em 2019, que Carly pode ter morrido de overdose e que Melissa e Zachary esconderam as evidências. No entanto, o casal foi inocentado por um teste de polígrafo. A polícia supostamente não encontrou nenhuma evidência de que Melissa e Zachary tiveram algo a ver com o desaparecimento de Carly. Até o momento, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Carly Gusset. Parece que, atormentada pela paranoia e pelo medo, ela saiu de casa naquela manhã de outubro e desapareceu no ar. Meu corpo e minha alma inteiros, eu daria tudo só para tê-la em casa segura, disse seu pai, Zachary, ao FBI, em uma entrevista. Ela era muito querida na escola e, para a maioria das pessoas que a conheciam, não havia sinais óbvios de que algo pudesse estar a incomodando. No entanto, houve algumas coisas potencialmente preocupantes sobre a vida de Carly Gusset nas semanas anteriores ao seu desaparecimento. Para começar, ela teve algumas reações adversas ao usar ilícitos. E Carly supostamente mostrou sinais de paranoia, dizendo a amigos que estava preocupada em ser rastreada em seu telefone. Ainda assim, tudo parecia normal na noite de 12 de outubro de 2018. Então, ela foi a uma pequena festa com seu namorado. Mas, por volta das 20 horas, as coisas tomaram um rumo assustador. Na última noite em que Carly Gusset foi vista, ela ligou para sua madrasta em pânico e pediu para ser buscada na festa. A garota estava correndo por uma rua escura e continuou a agir assim, mesmo depois que Melissa a colocou no carro, ela repetidamente disse a Melissa que estava com medo, trocou de assento dentro do veículo várias vezes e se preocupou que o carro a matasse. Quando chegou em casa, Carly parecia tão paranoica que seu pai suspeitou que o que ela havia usado estava misturado com outra coisa bem mais forte. Ele e Melissa gravaram a conversa com Carly na esperança de mostrar a ela no dia seguinte como essas coisas ilícitas podem ser perigosas. A conversa gravada de 8 minutos e 45 segundos é evidência de quão profundamente paranoica Carly estava naquela noite. Eu realmente errei hoje, Carly diz em uma hora. Ao que Melissa responde, todos nós fazemos coisas na vida das quais nos arrependemos. Em outro momento, Carly acusa sua madrasta de querer matá-la. Quando Melissa diz a ela que isso é absurdo, Carly responde entre soluços, estou apenas pensando em todas essas coisas demoníacas. Não consigo evitar. A partir deste momento, fico um pouco confuso. Inicialmente, Melissa disse à mídia que tinha checado Carly às 5h45 da manhã. Quando ela retornou às 7h15 da manhã, a garota tinha sumido. Mais tarde, Melissa alterou este relato, dizendo que ela realmente passou a noite inteira no quarto de Carly. Quando ela acordou por volta das 7h da manhã, Carly não estava mais em sua cama. Carly havia desaparecido completamente. Quando perceberam que ela estava desaparecida, Zachary e Melissa imediatamente revistaram sua casa e a vizinhança ao redor. Após duas horas de busca, Zachary contou à ex-esposa o que havia acontecido e registrou um boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas no gabinete do xerife do condado de Mono. Os investigadores logo chegaram à cena e começaram a procurar pela adolescente. Eles encontraram bastante gente que a tinham visto naquela manhã. A primeira testemunha que morava perto dos Gussés a viu andando com um pedaço de papel na mão, olhando para o céu. Outra a viu andando em direção à rodovia 6 e também notou que ela tinha um pedaço de papel na mão. Outra testemunha a viu parada perto de alguns arbustos de Artemisia, perto da rodovia, que é onde os cães de busca perderam seu cheiro. Depois disso, a trilha esfriou. Não desistiremos de Carly, disse o agente especial encarregado do FBI, Sean Hagan. As pessoas não desaparecem no ar. Esse é o caso de hoje. Me contem o que vocês acharam nos comentários, se você já ouviu falar desse caso. Grande abraço e até o próximo vídeo.